Hoje estamos aqui na primeira sessão de gravação do projeto Sucesso em Cada Aluno. Na prática isto é uma espécie de telescola aqui do Conselho de Cascais, que vem obviamente complementar aquela que é a telescola de âmbito nacional e a BEM, e tem por objetivo, durante as próximas semanas, promover aqui nesta magnífica casa, com os nossos parceiros das Ludovibliotecas e, portanto, todas as atividades que já temos ao longo do ano, iniciativas, atividades, brincadeiras, que sejam inclusivas, portanto, que abranjam todos os nossos alunos, sem exceção, e que permitam que todos possam, durante as próximas semanas, ultrapassar este momento de exceção, que infelizmente atravessamos, de uma forma ativa, de uma forma inclusiva, de uma forma divertida e, portanto, estamos muito felizes. Este é um projeto que tem a supervisão da professora Ariana Cosme, da Universidade do Porto, e que tem aqui uma equipa absolutamente extraordinária, de parceiros, de brincadores, como nós gostamos carinhosamente dizer, a fazerem coisas magníficas. Por isso, eu estou muito feliz de hoje ser o pontapé de saída, o arranque, e estou certo que todos vão gostar e que vai ser uma experiência absolutamente extraordinária. Obrigado a todos!